Fala, traders! Aqui quem vos fala é Trader Dell. E neste vídeo vamos estar falando sobre as novidades que temos nas corretoras que utilizamos nas minhas lives todos os dias há mais de dois anos. Que é a corretora ThinkMarkets ou TinkMarkets com TH. Para ficar fácil de vocês identificar, o link da corretora vai estar na descrição se vocês quiserem fazer o cadastro de testar totalmente de graça. Então, ela fez a parceria com o TradingView, ou seja, uma plataforma onde você pode estar operando também. Além do MetaTrader 4 e MetaTrader 5. E também tem a novidade da sua plataforma própria que contém replay de mercado gratuitamente mesmo se você não fez nenhum depósito. Então, vou estar mostrando aqui, testando ela um pouquinho nesse vídeo. Acompanhe que eu vou fazer novos testes, testar estratégias nesta nova plataforma e também no TradingView. Então, vamos para a vinheta e já vamos para a minha tela. Primeiro passo é você já vir aqui no meu canal Trader Dell, já se inscrever e deixar o seu like aí. E quando você estiver em qualquer conteúdo do meu live ou vídeo, você vai rolar para baixo e vai ter essa aba aqui com esse mais. Você vai clicar nesse mais aí. E aqui vai estar alguns links, se vocês quiserem, Instagram e tudo mais. telefone para contato, se vocês precisarem de alguma ajuda. E vai estar aqui, corretora para ações internacionais, Forex e índices, que é a ThinkMarkets. Vocês vão clicar aqui e fazer um cadastro básico, igual toda corretora. É gratuito. Após vocês fazerem o cadastro, vocês vão ir para a plataforma, lá para o escritório virtual, que é esse escritório aqui. E após vocês estarem logados já no escritório, vai ter aqui o download, para vocês fazerem download das ferramentas. MetaTrader 4, MetaTrader 5, correto? Essa plataforma nova da ThinkMarkets é uma plataforma online, então vocês não vão baixar no computador de vocês. Ela está aqui, ó. Tink Trader Web. Mas antes de vocês irem para ela, vocês têm que abrir uma conta, seja demo ou real, ou abre uma demo e uma real de cada uma. Então vocês vão vir aqui, ó, criar conta real ou criar conta demo. Vai ser igual para os dois processos. Então vocês vão criar, clicar aqui, ó, e vai ter, ó, Tink Trader, que é a plataforma nova, estilo MetaTrader 4 e 5, CopyTrader e MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Então vocês vão escolher abrir a conta no Tink Trader. Vocês podem abrir uma de cada. Del, mas se eu abrir aí na Tink Trader, eu vou ter que operar só por ela? Não. A Tink Trader serve para vocês operarem na plataforma da Tink Trader, que eu vou mostrar daqui a pouco. E no Trading View, é o mesmo login, é a mesma conta. Então vocês podem operar tanto no Trading View, quanto no Tink Trader com a mesma conta. Já no caso a conta MetaTrader 4 e MetaTrader 5, vocês só vão poder operar no MetaTrader 4. Então vocês não vão usar a mesma conta. Então deixem uma conta aberta, MetaTrader 4, MetaTrader 5 e Trading View, e aí vocês vão testando. Ou vocês só usem a Tink Trader por enquanto para fazer replay de mercado e o Trading View para fazer estudos e usem o MetaTrader 5 ou 4 para operar. Aí vai do gosto de vocês. Então vocês vão abrir uma conta aqui, Tink Trader. É só clicar aqui, ele vai dar o login e a senha e vai estar tudo tranquilo. Agora, e para logar lá no Tink Trader? Vocês vão vir aqui em download. Aí vocês, após abrir a conta Tink Trader, igual eu mostrei para vocês, vocês vão vir aqui em Tink Trader e vão apertar aqui, abrir navegador. Quando vocês apertarem em abrir navegador, já vai abrir uma página para vocês colocarem o login e senha. E aí esse login e senha não é o login e senha do MetaTrader nem do Tink Trader. É o login do escritório de vocês. Então muita gente ficou com dúvida. Del, eu não estou conseguindo logar. É o login que vocês usaram para entrar aqui, né? Quando vocês vão acessar o site da Tink Markets, vocês vão ter que colocar lá o e-mail e a senha. No Tink Trader, vocês vão ter que colocar o e-mail e a senha que ele já vai puxar as contas de vocês da Tink Trader que estiver aberto aqui. Então é muito simples. Então quando vocês apertarem aqui em abrir navegador, ele vai direcionar vocês para abrir lá o login. Bom, outro detalhe, está vendo que no logo eu vi que está dando algum erro ainda porque a plataforma é nova por enquanto. Se vocês estiverem em inglês, em inglês ou português, se o navegador de vocês quiserem traduzir automaticamente, igual o meu está para traduzir automaticamente, aí vai dar esse bug aqui. Então vocês tirem essa tradução automática que vai logar normalmente. Vocês vão colocar aqui o e-mail e a senha que vocês usam para entrar lá. E aí apertar login e ele já vai logar. Eu vou abrir que já está aberto aqui, em outra plataforma que eu já tinha ajeitado aqui para mostrar para vocês. Então já estou logado aqui. Após vocês logarem, vai estar aqui, live, está vendo? É uma conta real que eu abri lá. E aqui vai estar todas as contas de vocês. As contas reais e as contas demo. Se vocês quiserem testar a plataforma aí na conta demo. Está vendo? É uma plataforma que ela é igualzinha ao Trade Enviu. É uma versão mais simplificada do Trade Enviu. Está vendo que as ferramentas aqui é igual ao Trade Enviu. Os indicadores, está vendo? É todos do Trade Enviu. Então vocês podem usar várias questões. O lance das velas aqui. Para quem gosta de Renko e outras questões. Tem bastante opções. É igualzinho se você estivesse no Trade Enviu. E você pode logar também pelo Trade Enviu. Adel, eu não quero operar por essa plataforma. Vocês podem logar essa conta direto no Trade Enviu. No próximo vídeo eu já vou mostrar como vocês vão logar no Trade Enviu. Esse aqui eu vou falar mais ou menos dessa ferramenta. Então essa ferramenta aqui. Vocês têm aqui os botões de compra e vendem. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse. Vocês vêm em setting aqui. E vocês podem mudar a aparência. A cor de vela normal. Beleza? Então basicamente é isso. A funcionalidade dela é bem parecida com o Trade Enviu. Tem aqui as velas. Os indicadores e tudo mais. Se você quiser colocar indicador. Que vocês vão colocar normalmente igual. Tivesse aí no Trade Enviu. Aqui vai estar os ativos. Como que eu acho os ativos aqui? Vocês podem escrever o ativo aqui. Então eu quero um HK50. Vocês vão colocar aqui. HK50. Ele já vai aparecer aqui. Vocês vão só clicar em cima. Você clicou em cima. Ele já está aqui. Tranquilo? Vocês podem criar uma pasta aqui. Creator What List. Com os ativos que vocês usem. Ele vai ficar salvo aqui. Com o nome que vocês colocarem. Aqui está os mais populares. Está vendo? Então vocês podem salvar. Está vendo? O índice de Hong Kong. Para mudar o tempo gráfico aqui. Na lateral esquerda. Vocês podem colocar aí os minutos. Então tem 1, 2, 3, 5, 15. Né? Igualzinho no Trade Enviu lá. Vamos colocar até no diário aqui. Lembrando que o gráfico é igualzinho. O do Meta Trader 5. Então se vocês estiverem operando. É igual ao Meta Trader 5. E esse gráfico também é igual ao que tem no Trade Enviu. Então vocês podem fazer análise por aqui. Ou no Trade Enviu e operar no Meta Trader 5. Então vocês não vão ganhar nenhuma vantagem. A vantagem é que vocês. Tem uma ferramenta aí. Que tem mais indicadores e tudo mais. Para quem gosta aí. Então aí o gráfico é igualzinho aí. O do HK50. Agora na questão do replay de mercado. Eu ainda estou fazendo alguns testes. Mas vou passar para vocês testarem aí junto comigo. Que vocês vão vir aqui ó. No lado. Na lateral esquerda. E vocês vão arrastando aqui. E aqui vai estar o Trade Engine. Vocês vão clicar no Trade Engine. Ele vai abrir aqui. Está vendo que tem um saldo aqui. Que é a conta. Para vocês fazerem o replay de mercado. Então tem um saldo. Vai gerar relatório. Então vocês vão poder fazer aí. Vários testes. Que vai ter um relatório criado. Então vamos fazer aqui. Então após você abrir. Está vendo que não tem nada. Ou seja. Não tem replay salvo aqui. Se vocês estiverem fazendo replay. E quiserem resetar e começar do zero. Vocês vão apertar aqui ó. Reset. E aí eles vão resetar. O saldo vai voltar do zero. Para começar a simulação. Você vai clicar aqui em criar simulação. Aí ele vai abrir para você digitar o nome do ativo. Então pode ser uma ação. Pode ser índice. Nasdaq. Dow Jones. Beleza. Vou colocar aqui o popular né. E amado. HK50. Você vai dar um clique em cima dele. E aqui você vai colocar o tempo gráfico que você quer operar. Então eu quero fazer o teste no gráfico de um minuto. Aqui vai estar o prazo. Vocês podem mudar esse prazo aqui. Então vou deixar esse aqui mesmo. Do dia 13 do sete até o dia 12 do oito. Ou seja, um mês aí de teste. No gráfico de um minuto. Você pode colocar o nome aqui. Por exemplo, sei lá. Estratégia. Porque aí você pode dividir os testes por estratégia né. Então você pode colocar sei lá. Estratégia alguma coisa. Colocar estratégia 1 aqui. E aí você vai salvar. Então você pode fazer vários backtest de várias estratégias. Só salvar com nomes diferentes. Criar. Então vai criar. E já vai começar a gerar o gráfico aqui para a gente. Tá vendo? Então tá criado o gráfico. Uma coisa que ainda não melhoraram na atualização. Lembrando que o simulador é novo. Então uma coisa que ainda não ficou boa. Foi o lance de comprar e vender. Ou de repente eu ainda não encontrei essa configuração. Dei uma boa mexida aqui. Mas vindo atualizações eu falo para vocês. Beleza? Que é o lance de comprar e vender. Na hora que você aperta comprar e vender. Vou apertar para vocês verem como que fica. Ele abre uma tela. Aí no caso vocês vão ter que arrastar o gráfico aqui. Para deixar ele retinho. Para vocês enxergarem. E aqui na hora de comprar. Vocês vão colocar o lote aqui. Tá vendo o valor? Então posso colocar 2 lote, 3 lote. Tá vendo? 1 lote. Então vocês vão colocar o lote aqui. Vocês vão testar. E para colocar o stop e o gain. Vocês vão colocar aqui. Take Profit. Acionar ele. E o stop loss. Tá vendo? Aí você pode arrastar aqui e ajustar. Tá vendo? Vou colocar um take aqui de 50 centavos. Por exemplo. E um stop de 50 centavos. Por exemplo. Então você pode ajustar o stop aqui. E apertar confirmar. Ah Del. Mas aí o gráfico está parado. Então vamos voltar aqui agora. Para mostrar para vocês. Esse aqui é o probleminha. Vai ter que ter paciência para mexer na ferramenta. Até eu ver se tem como mudar essa configuração. Ou se eles vão atualizar. Com o tempo a gente vamos estudando. Lembrando que a ferramenta é nova. Então ainda não sei. 100% das funcionalidades. Vai sair vídeo aí. Melhor. Beleza? Aqui você tem dois tipos. Se você der o play aqui. No normal. Na velocidade. Ele vai abrir uma velocidade normal. Aqui. Tá vendo? Abriu com gap de alta ali. O HK50. Então ele abriu com gap de alta. E tá ali rodando. Você pode pausar. Beleza? Para até acertar a sua estratégia. Porque aqui tá andando mais rápido do que seria no normal aí do gráfico. E então vocês podem pausar. De repente. Eu vou comprar se romper aqui. Ou alguma coisa do tipo. Então vocês podem pausar. Vocês podem ir no passo a passo. Cada vela vai nascendo. Então vocês podem ir no passo a passo. E vocês também podem aumentar a velocidade. Colocar uma velocidade mais rápida. Por exemplo. Tá vendo? É uma velocidade mais rápida. Então tem várias ideias aqui para vocês trabalharem. Eu preferi fazer meus testes aqui no passo a passo. Ficou melhor. Porque na hora que eu tô operando lá na conta real. O gráfico não anda tão rápido quanto tava andando ali. Então eu preferi vir no passo a passo. Mas vocês podem diminuir a velocidade. Até para uma velocidade menor aqui. Tá vendo? Aí enquanto o gráfico tá andando. Vocês vão apertar comprar aqui. Na hora que você aperta comprar. Esse aqui é o probleminha aqui. Por isso que tem que pausar. Porque até vocês irem aqui e colocar o take profit e o stop. O gráfico já saiu do preço. Então o ideal. Até a gente ver se melhora isso aí. Na hora que vocês forem fazer a compra. Para vocês pausarem o gráfico. Entendeu? Porque não tá comprando direto aqui. Não sei se tem que mexer em alguma configuração. Depois eu atualizo para vocês. Então tem esse probleminha por enquanto. Mas igual eu falei. De graça. Tendo um pouquinho de paciência pegando a manhã. Dá para usar bem essa ferramenta. Então na hora que vocês forem comprar. Então por exemplo. Se romper esse topo aqui. Eu vou comprar por exemplo. Aí vocês vão indo. Pá pá pá. Ainda não rompeu. Vamos ver se vai romper. Olha lá. Rompeu. Então eu vou comprar aqui. Por exemplo. Aí vocês pausam. Se estiver rolando o gráfico. Vocês pausam ele. Apertem a compra aqui. Ativam aqui o stop. E o gain. Aí vocês coloquem onde vocês quiserem. Dá para dar zoom aqui. Diminuir. Beleza. Aí vou colocar aqui um hipotético aqui. Só para ver se bate rápido. E um stop aqui. Vão confirmar a compra. Colocar. Aí a ordem já está lá. Del. Mas aí cadê o stop que você colocou? Para você ficar vendo onde está o take e o stop. Vocês vão ter que dar um clique aqui embaixo. Está vendo? Take Profit. Só clicar nele aqui. Já fica aparecendo. Aí vocês ajustam o gráfico de novo. Por isso que eu falei. Vai dar um pouquinho de trabalho. Até eu ver se falta alguma configuração. Para mim tirar esse negócio de confirmar a entrada aqui. E já entrar direto. Mas por enquanto vai ser assim. Até eu descobrir. Ou se de fato for assim. Ter alguma atualização. Aí vocês vão dar o play. Ele vai começar a rolar aí. Está vendo? Está na parte mais lenta aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Vamos ver se vai bater lá no take. Que eu vou mostrar um outro probleminha aqui. Bateu no take. Está vendo? Tirou o saldo aqui. Se eu entrar aqui. Eu tenho ordens fechadas. Tive um gain de 55 centavos aqui de lucro. No relatorinho aqui. Eu volto aqui nas posições. Aí ele vai ficar com o take e o stop aberto aqui. Então vocês vão ter que cancelar aqui agora. Aí ele zera tudo. Está vendo? Então toda vez que bater no take ou no stop. Vocês vão ter que fechar aquela abinha ali. Para resetar tudo. Ele tem a função também de você abrir a tela inteira aqui. Só que daí não tem o botão de comprar. Está vendo? Vocês podem fazer análise aqui e tal. Mas aí eu não achei como colocar o botão de compra e venda aqui. Então foi uma parte ruim também. Para sair dessa tela só dá um ask. E aí volta para a tela normal. Então mais para frente eu vou aprofundar. Ver os indicadores que tem aqui nessa plataforma. Vou operar na conta normal também. Que aqui eu estou no simulador. No replay de mercado. Mas basicamente é isso. Mas acho que dá para tirar um bom proveito aí. Para começar a trabalhar com essa ferramenta aqui aos poucos. Beleza? Então é isso pessoal. Acompanhe as próximas novidades. Os próximos vídeos que vão sair sobre o Trading View. Então dá para você operar lá no Trading View também. E eu vou aprofundando nessa ferramenta também aqui. Conforme eu for aprendendo mais sobre ela. Então valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Acompanhe as próximas novidades.